Olá, tudo bem? Você sabia que em pleno século 21, em pleno ano de 2020, existe pessoas que são escravas, existe pessoas que estão morando nas senzalas, existe pessoas que ainda estão sendo castigadas no tronco? No ano de 2020, plena era digital, pessoas são escravas, pessoas estão sendo presas, você está entendendo? Nas drogas, no alcoholismo, pessoas que não conseguem sair do homossexualismo, pessoas que são presas no adultério, pessoas que são presas em toda coisa ruim, pessoas que não conseguem se libertar, pessoas que ainda estão morando nas senzalas, pessoas que ainda estão sendo castigadas nos troncos, pessoas que estão sendo dominadas por Satanás. A palavra de Deus aqui em João 10, 10, Jesus fala, o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas Jesus vem para que nós temos vida e vida em abundância. Que tipo de vida você bebe hoje? Que tipo de abundância que você bebe? Que escravidão você está vivendo hoje? Que sofrimento você está tendo hoje? Você é o quê? Você bebe nas drogas? Você bebe no alcoolismo? Você é um homossexual? Você é uma lésbica? Você é uma pessoa que pratica asofilia? Você é um escravo? Você é uma pessoa que tem que ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo? Você é uma pessoa que precisa ter um encontro com Deus? O Senhor Jesus está falando que o diabo, Satanás, por que que o diabo, que o Satanás, esse espírito imundo, esse anjo caído, quer te afastar de Deus, quer colocar droga na sua vida, quer te colocar no homossexualismo, quer te fazer praticar esse tipo de pecado. Quanto mais longe você estiver de Deus, mais perto você está do inferno. Por isso que o diabo vem para te matar, tira a sua paz, tira a sua alegria, tira a sua saúde, ele rouba aquilo que é bom, ele tira aquilo que é bom de você, que te deixa morando na senzala, que faz um escravo, que deixa você sendo castigado no tronco. Quantas pessoas que talvez não dormiam hoje, porque se embebedaram a noite toda, se drogaram a noite toda. Isso é vida, isso é vida, isso não é vida, isso é escravidão. Pessoas que andam no homossexualismo, praticam homossexualismo, isso é escravidão. Pessoas que andam nas ofilias, você imaginou? Pessoas mantendo relações sexuais com animais, isso é escravidão. Isso te leva para o inferno, a palavra do Senhor está dizendo, o diabo vem para matar, vem para destruir, mas ele vem para que você tenha vida. Seu Jesus quer te ver livre, o Deus da Bíblia quer que você seja uma pessoa liberta. Tem pessoas morando nas senzalas, senzala hoje mudou só de endereço. Quantas senzalas que estão nos condomínios fechados, não é? Quantas pessoas que estão escravizadas, riquíssimas, financeiramente bem. Pessoas também que são escravos, que moram no morro, que moram na periferia, que são pobres. Pessoas que não dão conta de viver longe da droga, pessoas que não dão conta de viver longe do alcoolismo. São escravidão. Tudo aquilo que tira sua paz, tudo aquilo que tira sua alegria, é escravidão. Aquilo que te deixa para baixo, aquilo que te mata, é escravidão. Pessoas estão vivendo no tronco, sofrendo no tronco, porque não procura a Deus. O Senhor Jesus está te falando. Ele vem para te libertar. Ele vem para que você tenha vida. Vida, o que é viver? Viver é você acordar tranquilo, você dormir na paz. Você está entendendo? Quantas pessoas que são escravas hoje, de remédio para dormir, pessoas que são escravas, que vivem com síndrome do pânico. Jesus está falando. Ele quer te libertar. Ele quer salvar. Ele quer tirar você desse buraco. Ele quer te libertar. Seja livre. Seja livre. Nós estamos numa década, nós estamos num século maravilhoso, informação de todo jeito, de toda maneira. Jornal, revista, WhatsApp, Facebook, você pode ter informação de toda maneira. Então procura aquela informação que vai te ajudar. E a melhor informação para quem está nas drogas, quem está no alcoolismo, quem está praticando homossexualismo, levianismo. Todo esse tipo de pecado, os adúlteros, é a palavra de Deus. Saia enquanto é tempo. Por que o diabo quer você longe de Deus? Quanto mais longe você estiver de Deus, melhor para Satanás te levar para o inferno. Por que ele coloca esse tipo de coisa na vida da pessoa? Faz você ser escravo disso aí? Quando você está sendo escravo, você está longe do Deus da Bíblia. Quanto mais longe você está de Deus, mais perto você está do inferno. Quanto mais longe você está do Senhor Jesus, mais próximo de entrar no inferno você está. Nós temos que parar de hipocrisia. Falar que Deus é bom, é bom, é bom, é bom. É maravilhoso. Mas há um inferno. Há um local onde a pessoa está sendo avançada. As pessoas que não têm compromisso com Deus. Pessoas que estão morrendo e estão entrando no inferno. Pessoas que estão vivendo o inferno em vida. Pessoas que estão amarradas no tronco. Para quem não conhece Senzala, Senzala era o local onde os negros viviam. Os escravos negros viviam. O tronco é um poste, um pedaço de pau, onde aqueles escravos que se rebelavam contra os seus donos eram amarrados e ali ficavam dias sem comer, sem beber, não tinha proteção contra o sol, contra a chuva, contra o frio. Isso é escravidão. Quantas pessoas estão vivendo nessa escravidão hoje? Quantas pessoas estão vivendo nas drogas? Isso é escravidão. Quantas pessoas estão vivendo no alcoolismo? Isso é escravidão. Você passa, você olha várias pessoas aí com aqueles calotinhos de pinga nas avenidas ali. Tomando aqui, cai. Gente, é escravidão. Jesus veio para que nós podemos, ó, ser livre. Ser livre. É isso aqui que Deus quer. Liberdade só vem do Senhor Jesus. O Espírito Santo que pode te libertar. Então, creia no Senhor Jesus. O diabo vai te matar se você deixar. Ele vai tirar sua paz, ele vai tirar sua saúde, ele vai te perturbar. Mas quando você clamar para esse Deus maravilhoso, esse Jesus maravilhoso, que morreu na cruz e ressuscitou no terceiro dia, você será salvo. Você vai ser liberto. E pessoas são escravas não só das drogas, da bebida, do homossexualismo, das opiniões. Não, tem pessoas que são escravos de religiões. Pessoas que estão acreditando num Deus falso, né? Numa vida eterna falsa. Pessoas que estão numa seita satânica, onde a mente dos líderes, né? São perturbadas e eles estão falando que aquilo ali vai te levar para o céu. Isso também é escravidão. Pessoas que andam diante da idolatria, deixam Jesus Cristo verdadeiro para viver na idolatria. E vejoelhando diante de santos de barro, de ouro, de prata. Isso é escravidão. Isso aí você está sendo escravizado, você está sendo preso nos troncos. Deixar um Cristo vivo na cruz para viver na idolatria. Pessoas que estão acreditando em seitas. Pessoas que acreditam que depois que morrem, sofrem, depois reencarna. Jesus Cristo, no livro de Apocalipse, ele diz que todo aquele que não tiver o seu nome escrito no livro da vida, será lançado no lago de fogo e enxurro. Onde está o seu nome? Onde está a sua vida? O que você faz? É pouco? Se você morresse hoje, você teria um encontro com Deus? Eu teria um encontro com o diabo. Então Jesus Cristo, Deus da Bíblia, quer te salvar. O Senhor da Bíblia quer te libertar. O Senhor Jesus Cristo, da Bíblia, quer tirar você do tronco. Quer desamarrar você, quer dizer, vai, você é livre. Mas a liberdade você só encontra aqui. Bíblia, no Senhor Jesus. Aqui, esse Deus da Bíblia, esse Deus que você clamar para ele, chamar por ele, ele vai te ajudar. Ele te escuta, proclama. Não, o diabo vem para matar, roubar, destruir. Jesus vem para que você tenha vida em abundância. Não é uma vida mesquinha, miserável. Uma vida de sofrimento, não. Ele quer que você seja livre? Que você seja uma pessoa de bem. Você vai e você volta na paz, tranquilo. Tá? Então faça assim. Creia no Senhor Jesus. Acredita no Senhor Jesus. E Ele vai te libertar. Ele vai te ajudar. Não importa o que você fez de errado. Para Deus não importa. Se você clamar por Ele, se você disser Jesus, o meu coração quer ser livre. A minha mente quer ser livre. Me ajuda. Me ajuda. Lembra do ladrão da cruz? O cara terrível, o ladrão do lado direito. Que Jesus foi crucificado. Ele disse para Jesus. Jesus, olha, lembra de mim quando o Senhor estiver no paraíso. Jesus falou, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Aquele ladrão estava condenado a ir para o inferno, a ser destruído. Mas ele se arrependeu no último momento. Então que seja hoje o último momento da sua vida. Mas que você se arrependa. Que você clama para o Senhor Jesus Cristo. Para o Deus vivo. O único Deus que pode te libertar. E Ele vai te ajudar. Ele vai te salvar. Ele vai tirar você dessa escravizão. Vai tirar você da senzala. E te levar para a liberdade. Vai tirar você do tronco. Porque Deus pode fazer isso com você. Não importa o que você fez de errado. O importante é você se arrepender de verdade. Clamar o Senhor Jesus. Ele vai te salvar. Talvez seja hoje ou outro dia. Que você tem na terra. Seus inimigos vão te pegar de qualquer maneira. Mas para você ajoelhar hoje. Pedir uma oportunidade para Deus. Pedir que o Senhor Jesus Cristo te salva. Te livra. Te dá a oportunidade de fugir. De ser liberto dessa escravidão. Deus vai te libertar. Deus vai te salvar. Deus vai perdoar os seus pecados. É isso que Deus quer. É isso que Jesus quer que nós façamos. Entender que nós somos pecadores. Que nós precisamos ter o único Deus. O único Deus. Jesus Cristo. Que pode te salvar. Esse é o único Deus. Precisa clamar para o Deus. De palo, de pedra, de ouro, de braço. Não. Precisa clamar para o padre, para o pastor. Não. Clama para o Senhor Jesus Cristo. Entendeu? Deixa os homens de lado. Chama Jesus Cristo. Clama para o Senhor Jesus. Jesus te entende. Jesus te livra. Jesus te cura. Jesus tira você da escravidão. Jesus desamarra você do tronco. Cria nesse Deus maravilhoso. Deus da Bíblia. Deus da Bíblia. Senhor da Bíblia. Deus poderoso. Bíblia está aqui. Eu estava colocando de cabeça para baixo. Esse é o verdadeiro. Esse é o único. Único. Jesus de Nazaré. Filho do Deus vivo. Esse aqui você pode crer. Pode buscar. Pode ajoelhar diante dele. Pode clamar por ele. Onde você estiver. Seja na tua casa, no meio do mato. Na rua. Diga a Jesus. Eu preciso do Senhor. Me liberta. Me tira da senzala. Me tira do tronco. Me faça ser livre de novo. Ele vai te libertar. Ele vai te salvar. Ele vai te ajudar. Não importa o que você fez. O que você faz hoje. Se você se arrepender desse mau caminho. Ele vai te abençoar. Ele vai te salvar. Creia no Senhor Jesus. Seja feliz. Beijo no seu coração. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. O amor de Deus. Te domine. Faça você crescer. Que o Senhor te abençoe e te livre de todo o mal. Prospera o teu caminho. Falou? Beijo no seu coração. Fica na paz. 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 Fica na paz.